Salve, salve várias cartas que eu porto São números e tem naipes Por isso eu tô em Friburgo na loja da Good Vibes O Gaspar já tá aqui, o beat jogando a batida Tu sabe que eu curto do rap, fazer freestyle é minha vida Agora meu amigo eu parei pra analisar Essa porra mais maluca do que o sistema solar Com as ilhas flutuando, coisas para colidar Tem a terra que eu me enxergo do lado Tá pra brilhar com a lua ou ovo pro atua Minha vida é tão parecida Vem cima batida com a sua E devagar independente, o rato que é marujo Meu rap seguindo o sujo, mas não quero nem ter briga Agora eu vou fazendo, e sem nem ter mandinga A gente faz o rap, no freestyle eu tenho a ginga Eu não sou vingador do desenho que é da caverna Meu amigo, mesmo assim o meu freestyle sempre vinga Eu venho andando aqui, tem um símbolo na parede Eu quero ir pra Friburgo no frio, não deito em rede Porque senão eu tremo de frio e uso pro meu amigo Você sabe, no freestyle eu sempre atuo Cadeira tem aqui, por dentro do corpo eu possuo E você sabe, a água joga o beck depois de lua Se for pra ser amargo, meu amigo em cada trago De Friburgo é só um Gonçalho, é dessa forma que eu possuo